Não tenho um retórico, não nasci com esse mundo, mas o que eu disse é sincero, é honesto, é um sentimento que eu tenho. Em toda casa que se chega, Edmondo vão se apresentar. Meu nome é Edvaldo, sou filho do doutor Edvaldo, médico na cidade de 32 anos, filho de Catarina, professora, neto de João Testouro, licença, Valdecon e Maria Lopes. E me questionando em que casa eu entraria, me perguntei se seria o ambiente correto, se seria o local que seria melhor recebido. Só foi uma reflexão breve, não tive muita dúvida. Certamente, se havia um local, se havia um partido, se havia um conjunto, se havia uma agriação que eu seria bem recebido, e eu posso dizer que eu estou em casa, é o bem entender. A prestação é que você tem conhecidas, eu já estou em casa, e eu não estou hoje falando. Pode demonstrar Então aqui, chegando aqui Eu volto talvez não ao meu berço Mas ao berço da minha família Ao berço de meus avós Ao berço de Santana Ao berço de tudo que é representativo Na política desse município Aqui eu me sinto à vontade Aqui eu venho Me sentindo com propriedade Para falar em nome do batido Me sentindo com propriedade Sem que sou um filhado novo Mas desde já para fazer um chamamento Aqueles resistentes Política não se faz só com as vitórias E nos bons momentos Se faz também com os momentos árvores Das agrúrias Aqueles que apontaram agrúrias Aqueles que foram resistentes Em sua lealdade e papidária Em suas convicções políticas e ideológicas Aqueles ajudem a divulgar Estamos chegando Vamos revitalizar Vamos dar gás Vamos renovar E vamos acima de tudo Respeitar a experiência Seriedade De quem já conduz o partido Com toda propriedade Moral Política Há muito tempo Paulo A gente chega aqui Com sentimento de vida nova De gás Só de orientação total Da direção do partido Os senhores O deputado Henrique Alves O senador Ministro Garibaldi Alves O deputado Walter Alves Mas a gente chega assim Disposto para mostrar a nossa cara Para vestir a camisa do partido Para arregaçar as mangas E mostrar a que veio Eu talvez não seja bom de palavras Mas na luta Pode ter certeza Aguardo Aguardo A nossa luta vai ser grande E nessa isso Eu sou o senhor Enquanto que eu vou Agradeço imensamente A oportunidade O crédito confiável De não só me receber Mas como receber Tantos amigos reais Do partido Reitero aqui Nosso compromisso Reitero aqui A nossa certeza Que daqui a um ano A nossa festa Não será tão formal Será uma festa de alegria Uma festa de comemoração Falta um ano Mas nesse ano Eu agradeço a oportunidade Mais uma vez E quero deixar claro Pela emoção do momento Que poucas coisas Poderiam me deixar Torrado esse meu juiz Há quem questione Por que eu não estou Estantando diariamente Chegando em uma nova casa Chegando para uma nova família A gente tem que explicar Não estou estantando Como eu diria o papai Sou médico Tenho 3 anos de formato Ando longe De ter experiência Dos mais velhos Dos colegas mais velhos Mas A gente tem que optar Para oferecer Um atendimento melhor Um atendimento mais especializado Mais digno Para os nossos pacientes Em qualquer lugar que seja Em Natal Em Santana Em Fernando Pedro É mistério É mistério de todo médico Se empenhar Estudar Se valorizar Para poder oferecer Sempre algo melhor Para o seu paciente Ao terminar Ao terminar a nossa campanha Passada Tive uma oportunidade Através de nós E adentrar Iniciei uma especialização Uma especialização médica Uma residência médica E o intuito dessa residência Não é um intuito egoísta Não é uma situação De preocupação pessoal É sim Oferecer algo melhor Aos nossos doentes E é por esse motivo Que temos um dado Todo afastado A situação é Que certamente Será reparada Não vou fazer A campanha Em instante não Vou estar aqui Estou fazendo Que a gente não Dizer isso Porque já me questionaram Como é que você vai fazer Não há problema Ter um ano que vem Ter um ano que vem Ter um ano que vem Ter um total liberdade Para ficar aqui em Santana Na hora que o primeiro Foguetão estourado Até a hora Do foguetão Atentão estourado Podem ter certeza disso